O 5S é um dos conceitos mais aplicados por empresas que querem tirar bons proveitos se utilizando da filosofia Lean, estabilizando todos os processos, só que muitos fazem isso de maneira incorreta. Consideram o 5S simplesmente uma organização, sendo que é muito mais do que isso. A gente vai fazer uma sequência de 4 vídeos falando sobre 5S, o que é, como fazer e exemplos práticos de aplicação. Então, o vídeo de hoje é sobre o primeiro S, o CRI, solta a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o Master do Black Belt e esse é o canal da CAI, onde a gente fala um pouquinho sobre melhoria contínua, gestão da qualidade e Lean Six Sigma. E o tópico de hoje é o 5S, o famigerado 5S. Muita gente quer aplicar na prática, quer dar resultado, as empresas buscam esse tipo de conteúdo, só que poucos fazem de maneira adequada. Algumas empresas até conseguem chegar até o terceiro S, mas o quarto e o quinto S, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado e vocês vão entender o porquê já já. 5S é uma das ferramentas que nós podemos colocar em prática para aumentar a produtividade, para de fato organizar o trabalho, apesar de não ser só isso, para aumentar todo o clima organizacional, a satisfação e o clima organizacional. Uma série de resultados começam a aparecer, benefícios começam a aparecer quando isso é feito de forma adequada. E esse acrônimo, os 5S aí, eles significam SEIRI, SEITON, SEIZO, SEIKITSU e SHITSUKI. Cada uma dessas palavras em japonês busca despertar um senso. E o primeiro senso, o primeiro S que nós vamos estudar aqui é o S SEIRI. Qual é o conceito de SEIRI? SEIRI é o senso de utilização. Então nós precisamos criticar, nós precisamos nos questionar se aquilo que está no nosso ambiente de trabalho é utilizável ou não. Ou melhor, se você está utilizando ou não. Nós podemos classificar isso também. Então uma vez que você tenha ferramentas quebradas, itens que estão jogados ali ao longo da sua empresa e você não utiliza mais, é nesse momento que nós vamos começar já a identificar essas pequenas oportunidades. Itens que não são utilizáveis e também, pessoal, uma coisa que poucos profissionais fazem é aplicar um 5S em outros âmbitos, como por exemplo, o digital. Eu tenho certeza que você tem programas no computador que você não utiliza, arquivos que você não utiliza e você consegue aplicar também. Na realidade, os exemplos que nós vamos citar aqui são no espaço de trabalho, na minha mesa, dentro da CAI, e também dentro do meu computador. Então vocês vão ver o 5S aplicado no espaço físico e também no acervo aí digital, beleza? Então eu vou jogar para vocês na tela aí o conceito de Seiri. Seiri é identificar e eliminar objetos desnecessários no ambiente de trabalho. Com essa prática, a organização conquista vários benefícios que melhoram a execução das atividades de rotina diária também. Tudo aquilo que a gente executa no dia a dia, nós vamos acabar nos tornando mais produtivos. Óbvio que só um S não vai resolver, mas em conjunto, com tudo aquilo que a gente vai mostrar para vocês, a coisa vai começar a fazer sentido. Ó pessoal, antes de mais nada, de eu mostrar para vocês na prática, né? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, porque isso nos ajuda bastante a produzir conteúdos como esse, beleza? Então já se inscreve aí no canal para quem não é inscrito e deixa o seu like. Vou mostrar para vocês na prática um exemplo de Seiri. Essa foto que vocês estão visualizando é do meu espaço de trabalho. Olha só que coisa horrorosa, que vergonha que estava esse espaço de trabalho, né? Por mais que a gente ensine, deixamos chegar nessa situação e tem alguns motivos para isso, mas nós vamos mostrar como aplicamos o 5S e realizamos a manutenção, que é uma das coisas mais importantes, obviamente. Se você abrir a gaveta também, tem uma imagem da gaveta como vocês podem visualizar. O negócio estava realmente complicado, né? Uma bagunça total, muitos itens que não eram utilizados. Então o primeiro passo, vou colocar na tela aí para vocês, é listar o que você realmente utiliza todos os dias. Então ao você observar, você pode ir listando tudo aquilo que você usa todos os dias. Então o senso de utilização, você vai realizar também, queira ou não, uma classificação ali. Liste aqueles itens que você utiliza todos os dias. O segundo passo é listar o que você tem ali, mas nunca foi utilizado. Então em basicamente todos os ambientes de trabalho tem alguma coisa que você tem, porque você acha que você vai precisar em algum momento, só que você nunca utilizou daquela ferramenta, daquele item, daquele papel, enfim, daquele documento. Você nunca precisou. Então você lista de uma forma um pouco diferente, classifica de uma forma um pouco diferente, porque você não usa todos os dias, você acha que precisa, mas será mesmo. A gente vai avançar e vamos entender cada vez mais. E o terceiro passo, aí na tela, é separar o que realmente não é útil. E nessa hora a gente não pode ter dó. Tem muitos profissionais que têm dificuldade extrema de conseguir separar, jogar fora, né? Futuramente a gente vai falar sobre isso. Descartar aquilo que ele não utiliza. Exatamente por esse senso de que, nossa, eu vou precisar, eu vou precisar utilizar, colocar em prática isso em algum momento. E nós não podemos ter dó, tá? Não podemos ter dó. O primeiro S, nós precisamos ser extremamente rígidos no senso de utilização. Ah, um ponto importante, tá? É muito comum que ao nós começarmos a trabalhar o ambiente, a gente queira organizar tudo. Não. Nessa etapa, primeiro S, nós simplesmente vamos determinar aquilo que é utilizado e aquilo que não é utilizado, tá? Então preste muita atenção, porque esse é um erro comum dos profissionais que querem aplicar o 5S. Isso reflete lá na frente, tá, pessoal? Então prestem muita atenção. Uma vez que nós já separamos esse material, eu vou colocar aí duas sequências lógicas. Determinar aonde iremos guardar cada item que restou, realizar uma inspeção no local de trabalho. Olha só que eu já dei basicamente um spoiler daquilo que a gente vai acabar vendo nos próximos vídeos. Mas obviamente que eu vou trazer exemplos e mostrar pra vocês. Pessoal, caos atrai caos. Não adianta eu organizar todo o meu ambiente. Quando eu fico imerso no digital, dentro do meu computador, ali trabalhando, o negócio também tá bagunçado. Então eu preciso praticar 5S em todos os níveis, tá? Em todas as camadas aí. E o erro muito comum é os profissionais aplicarem meio 5S. Como eu falei, né? Os três primeiros S que são mais operacionais, beleza. Mas os dois próximos S que são S mais comportamentais, muitas empresas acabam falhando. O 5S exige uma mudança de comportamento, tá? Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar pra vocês a importância desse primeiro S. Vocês tenham compreendido de maneira adequada o porquê ele é essencial. Temos um vídeo também, né? Se você gostou desse vídeo, temos um vídeo mostrando o 5S. É um estudo de casa sobre o 5S dentro da Toyota. É um dos vídeos mais assistidos do canal. Vale muito a pena você conferir. Vou deixar o link aí na descrição também. Eu aguardo você. O segundo S. Até mais.